Graça e paz, graça e paz, igreja querida, vamos neste momento, antes que eu comece a palavra de hoje, eu gostaria de ter uma palavra para os pastores, por gentileza a igreja pode se acertar, que eu tenho uma palavra que eu preciso dar, quantos pastores tem aqui, mais ou menos? Sim, quando eu falo pastores, também pastoras, está bom, muito obrigada, queria falar uma palavra para vocês, este é o momento da decadência total em que um dos ministérios mais atacados é o ministério do pastor, nós sabemos que Jesus Cristo quando foi, quando subiu, ele deixou cinco ministérios para a igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas nós temos visto uma incidência tão grande de perseguição aos pastores. Eu não sei se vocês têm notado, mas quando nós lembramos que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, isso está escrito em Atos 2, no versículo 17. No sermão de Pedro, naquele dia de Pentecostes, ele deixa bem claro a profecia de Joel, acontecerá nos últimos dias, está acontecendo hoje, Pedro disse. Então, eu não creio e a Bíblia não dá nenhuma autoridade para alguém pensar que Deus faz alguma acepção de ministérios. Mas quando nós olhamos bem o que está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse 13, a Bíblia diz, adorarão a besta. Todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, se Deus tem um cordeiro, Deus se mostra pastor desde a fundação do mundo. Então, Deus ali se anuncia pastor. Andando um pouco mais, Deus quando cria o homem, lá no jardim do Éden, existiam dois homens. Os dois filhos de Adão, Caim, agricultor. Abel, pastor. O primeiro sangue derramado da terra foi o sangue de um pastor. pastor. O primeiro mártir de toda a humanidade foi um pastor. O homem cuja vida agradava a Deus foi um pastor, Abel. Depois que tudo acontece, Deus vai começar uma nova história. Depois da torre de Babel, Deus começa uma nova história com a humanidade. Ele vai chamar um pastor. Pastor Abraão. Depois do Abraão, ele chama um pastor Isaac. E depois do pastor Isaac, o pastor Jacó. Nós vamos ver que quando Deus tira o seu povo do Egito, ele chama Moisés. Mas antes que Moisés pudesse tirar o povo, ele teve que ser pastor. Ele teve que ficar estagiando 40 anos no deserto, para aprender a pastorear. E depois de 40 anos, Deus disse agora que você já aprendeu a pastorear igreja e ovelhas que não são suas no deserto. Agora você vai pastorear ovelhas que são minhas no deserto. E depois nós vamos ver que Deus continua com pastores. Ele chama o maior pastor de Israel, pastor Davi. E assim nós vamos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nunca se disse apóstolo, nunca se titulou profeta, 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 nunca se titulou profeta. Mas disse eu sou pastor. E aceitou o título de mestre. Então, isso nos faz repensar o momento que nós estamos vivendo hoje, onde os pastores são atacados de todo modo. E uma das formas do pastor ser atacado, é aparecerem forasteiros que se dizem pastor. Pessoas que não têm condição de pastorear, que não têm um chamado e se dizem pastores. E por isso, eles têm denegrido a imagem sagrada do pastor, do ministério pastoral. Eu quero dizer para vocês que eu não sou pastora. O meu chamado é o chamado de ensino. E isso eu tenho feito toda a minha vida. Eu lido com crianças, eu tenho ministério com crianças na favela, eu trabalho para isso, mas eu reconheço a necessidade que hoje nós temos de orar por pastores e de orar para que Deus desperte o chamado do pastor no meio dessa geração. Quando eu vi esses jovens aqui, tão lindos cantando ao senhor, fiquei pensando, senhor, quantos pastores o senhor tem aqui? para poder pastorear o rebanho de Deus neste final. Porque nós somos seguramente a geração do arrebatamento. Nós precisamos de uma juventude forte, uma juventude fortalecida no senhor e na força do seu poder. Para isso, nós precisamos de pastores que dêem conta desse recado. Amém? Era isso que eu queria dizer para os pastores. A nossa responsabilidade. Aqui no evangelho... Pode citar. No evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, nós lemos Jesus Cristo falando. Uma das coisas lindas a respeito do capítulo 15 de João é que ninguém fala, é só Jesus. Do primeiro versículo até o 27, o mestre querido abre a boca e fala. E aqui no versículo 15, ele diz, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamando amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhesteis a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos predestinei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça para que tudo. Quando pedirdes ao pai em meu nome, ele vou-lhe conselha. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Já não vos chamo de servos, eu vos chamo amigos. Olha, um amigo não é alguém que aparece na nossa vida de uma hora para a outra e se torna amigo. Não. Amigo se faz. Nós não podemos encontrar amigos prontos. Quando eu era adolescente, isso tem muito tempo, eu li um livro que ele dizia assim, o autor dizia, os homens estão acostumados a comprar tudo pronto nas lojas, mas como não tem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Nós estamos acostumados a encontrar uma coisa, não gostou mais, joga fora, pega outra. Trocamos, hoje eu gosto desse iogurto, mas amanhã eu não gosto. Eu pego outro, parece que tudo é descartável. É tão fácil obter, encontrar alguma coisa, procurar alguma coisa que nos satisfaça, mas nós não temos mais o hábito de construir, de fazer amigos. Quando você casou, minha irmã, você não era esposa. Com o tempo, você foi aprendendo a ser esposa. Meu irmão, quando casou, não era marido. Com o tempo, foi aprendendo a ser marido. É difícil, não é? É difícil, mas você construiu. Lá, nós não compramos. Você pode ter 50 casas, mas aquela onde você habita com sua família é o seu lar. As coisas mais preciosas, nós precisamos gastar tempo com elas. E quando eu vejo Jesus Cristo dizer, já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, Ele está querendo dizer, tem tempo gasto, tem quilometragem andada. Como você vai ser, então, amigo dEle, se você não gasta tempo com Ele? Hoje, nós estamos muito habituados ao celular. Outros à televisão. Mas quanto tempo nós gastamos com esse amigo? Quanto tempo nós gastamos com esse amigo? Quanto tempo nós usamos para desenvolver a nossa intimidade com Ele? Quando nós olhamos para a igreja hoje, eu falo de igreja no âmbito geral, porque Deus me levantou no Ministério Itinerante. Por exemplo, eu estava na Suíça, fui para Portugal, vim para cá, volto para Portugal, chego no Brasil, dois dias depois vou para os Estados Unidos, volto dos Estados Unidos e eu vou para Israel, assim eu fico, andando, e é só em igreja. Então, eu tenho uma ideia, ideia não, eu tenho uma imagem de como está a igreja no mundo. A igreja está no momento em que nós sentimos uma certa indiferença. Indiferença. Fazemos muito movimento, mas é uma noiva indiferente ao noivo propriamente dito. É uma noiva que tem a Bíblia, mas não lê. É uma noiva que não gasta tempo com o seu noivo. Meus irmãos, eu me lembro, faz muito tempo que eu fui noiva, eu tinha 19 anos, eu tenho 80. Mas eu me lembro quando eu fui noiva, não tinha uma voz mais linda, do que do meu noivo. Ele trabalhava a semana toda no interior e vinha sábado para me pegar na faculdade. Eu ficava a semana toda sonhando com o sábado. Quando era sábado, cedo eu acordava, eu ia arrumar o cabelo, as unhas, eu já tinha a roupa pronta, tudo porque eu ia ver o noivo. Ele trazia caixa de bombom, eu até hoje. Ele já morreu há mais de 30 anos, eu ainda tenho invólucros de bombons que ele deixava para mim. Porque ele pegou no bombom. Porque ele comprou o bombom. A voz dele no telefone era um poema. Quando ele chegava, tinha um fusca. Talvez vocês nem saibam o que é o fusca. Vocês sabem. Um fusca 62. O barulho do fusca era um conserto aos meus ouvidos. Porque era o noivo. Quando o noivo chega, você não tem palavras para dizer, você senta e você segura na mão e você fica percebendo a presença dele. E quantas vezes eu chorei. Porque eu estava perto dele. Noivo, se vocês já esqueceram disso, seus maridos estão infelizes. Como é importante a presença do homem que amamos. como a voz dele aquece o coração da gente. Eu não estou falando nem de abraço. Estou falando de presença. Quando ele escreviu um bilhete. Aquele bilhete era memorizado. Porque eu deixava tudo, ia para dentro do banheiro. Para ver de novo. Um dia eu vou mostrar para a Ângela, lá em casa, que eu tenho todas as cartas que ele escrevia. Mas eu sei de qual. Porque era ele. Era o noivo. Eu fico pensando hoje, como é que está a noiva de Jesus em relação a ele. porque se nós não conseguimos ficar 15 minutos com ele aqui na terra, como vamos viver toda a eternidade? Quando eu vejo esse capítulo 15, quando eu vejo esse capítulo 15, eu vou dizer para vocês, eu sei ele de cor. Só porque veio daquela boca maravilhosa. Só porque veio daquela mente eterna. Da mente do meu noivo Jesus. A Bíblia diz que nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. E na sua lei meditar de dia e de noite. Sabe, eu vou dizer, meus irmãos, o que é que está se passando. Quando nós vemos a igreja nesse marasmo, nessa indiferença, nessa síndrome de Laodiceia, eu sei qual é o problema. Porque o problema está bem claro. Mas eu queria que vocês me ajudassem numa equação bíblica... Eu começo a falar, começa a soar. Obrigada. Numa equação bíblica. Eu quero que vocês prestem atenção. A Bíblia diz bem assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você lê esta passagem no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, dá a nítida impressão de que o Espírito Santo cobria tomando conta para que nada ali acontecesse. Mas você vê, a terra era sem forma, vazia, trevas cobrindo o abismo. Ali era um caos. Por que é que o Espírito de Deus pairava, tomava conta para que nada acontecesse. Um dia, Deus vem ali e diz uma palavra. Haja, luz, meus irmãos. Houve uma explosão imensa. Porque o Espírito estava ali quando Deus deu a palavra. Pá! O caos foi embora, o cosmos começou. a criação começou naquela explosão de palavra, mas Espírito Santo. E Deus, daí em diante, vai nos ensinar que todas as vezes que você põe o Espírito com a palavra de Deus, há uma explosão. Vamos dar um exemplo no Novo Testamento. Estava lá uma virgem, Maria. O ventre dela era sem forma, era vazio, porque ela era virgem. O anjo Gabriel chegou lá trazendo a palavra. E entre tantas coisas que ele disse, ele diz, terás um filho. A palavra caiu no ventre dela. ela se assustou. Como se fará isso? Eu não conheço o varão. Em outras palavras, eu não tenho relação com a homem nenhum. O anjo disse para ela, oh, Maria, isso aí não é problema, com Deus. O Espírito Santo te cobrirá. E o ente que de ti nascer será chamado filho do Altíssimo. Maria pensou um pouquinho e disse, tudo bem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra tinha caído no ventre dela. O Espírito Santo cobriu, pá, explosão, Jesus. Espírito com palavra. Durante todo o ministério de Jesus, ele era conhecido como o Rabi. Rabi significa meu mestre. Ele era o Rabino famoso, o mestre. Então, ele ensinou. Ele ensinou aqueles discípulos durante um pouco mais de três anos. De manhã, de tarde, de noite, quem sabe de madrugada. Eles sabiam tanto, tanto a palavra, tanto, que no dia de Pentecostes, Pedro citou o profeta Joel sem ler. Ele sabia de cor. Eles estudaram tanto, eles, grande maioria pescadores, mas eles sabiam a palavra. Quando Jesus Cristo ressuscitou, apareceu no meio deles, xalou. e Jesus Cristo diz, toda autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra, eu sou homem. E de fazer discípulos de todas as nações, mas agora não, permanecer na cidade. Por que Jesus Cristo não mandou que eles fossem? Não, agora não. por quê? Permanecei na cidade até que do alto sejais vestidos de poder. Como isso vai acontecer? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em toda a Judéia, Jerusalém, toda a Judéia, e Samaria, até os confins. olha, Jesus Cristo os levou para Betânia, e ali, diante de todos, ele foi descolando do chão, subindo aos céus. Aqueles discípulos voltaram para Jerusalém, a Bíblia diz que eles foram se fechar dentro de um recinto com medo dos judeus, mas eles tinham toda a palavra. O que eles fizeram com a palavra? Eles eram confusos, brigavam entre si. Um vendeu o mestre, o outro cortou a orelha do soldado mal do sumo sacerdote. O que adiantou eles saberem tanto a palavra? Mas a palavra estava toda lá. Dez dias depois, o Espírito Santo veio. Aonde foi que o Espírito Santo veio? Em cima da palavra que eles tinham. Deu uma explosão de vida. O Espírito veio, a Bíblia diz, ouviu-se um som do céu como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Quando o Espírito vem sobre aqueles homens que estavam cheios da palavra, eles estavam encharcados da palavra de Deus porque eles aprenderam com Jesus. O Espírito vem sobre essa palavra, pá, deu uma explosão de vida que aqueles homens abriram as portas. A Bíblia diz em atos que eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Espírito mais palavra. explosão de vida. Por que é que hoje nós não estamos vendo pessoas tão cheias dinâmicas entregando suas vidas por Jesus Cristo como aqueles primeiros? Vamos ver? A Bíblia diz assim, pelas tuas palavras serás salvo. pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração creres e quanto a boca confessares Jesus, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. a Bíblia também diz em Efésios 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, querido, fostes selados, marcados, carimbados com o Espírito Santo da promessa. no dia em que você ouviu o evangelho e você creu na palavra de Deus, você confessou Jesus como único Senhor, suficiente salvador, naquela hora, você é feito filho de Deus, o seu nome fica registrado no livro da vida do Cordeiro, você é feito filho de Deus, você passou da morte para a vida, você tem vida eterna, nunca entrará em julgamento e você tem o Espírito Santo. Bem, eu queria sem nenhuma coação perguntar se tem aqui alguém que ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se você não se rendeu a Jesus Cristo e você quiser agora confessar Jesus como único Senhor, suficiente salvador, pode levantar a mão, que nós temos pastores aqui, vai ser tudo feito direitinho para a gente continuar, senão você vai se sentir muito mal. Bem, todo mundo aqui, até os visitantes, são filhos de Deus. Todos nós temos o Espírito Santo, isso é motivo para dançar. Todos nós somos filhos de Deus. Bem, segunda pergunta, por que que você não está explodindo por Jesus Cristo? Porque o Espírito com a palavra dá explosão. O que está precisando para nós, para que as nossas vidas não estejam como as de Paulo, de Pedro, de João, de Lucas, daquela gente toda, Silas, sabe o que é? É que veio e está presente na igreja o Espírito de Satanás chamado Jezabel. Olha, quando Jesus Cristo ditou as cartas para João, ele, quando vai ditar a igreja a carta para a igreja de Teatira, ele faz primeiro a todas as igrejas, ele se introduz como remédio para aquela igreja, como tudo que aquela igreja precisa. E quando chega na carta igreja em Teatira, ele disse essas coisas quem vos diz é o Filho de Deus. Por quê? Porque foi na hora em que começou a mariolatria, na hora em que começou a história de Jesus Cristo, Filho de Maria, Esposa de Deus. Então, ele nunca se diz outra coisa a não ser Filho de Deus. Quando Jesus Cristo faz todas as observações sobre Teatira, uma igreja linda, ele diz Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher de Isabel não apenas ensine, mas que ela seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Ora, Jezabel não era uma mulher que estava ali naquela igreja. Jezabel era um espírito que se moveu numa mulher chamada Jezabel no Antigo Testamento. Vamos ver. Jezabel era uma princesa da Fenícia, hoje Jordânia. Ela era filha de Etibaal, rei do tiro, sacerdote de Astarote. Daquela época os pais é que procuravam a noiva, o marido para suas filhas. filhas. Logicamente, o rei Etibaal queria um casamento de realeza para a filha dele. Ela era uma mulher muito inteligente, também devia ser muito bonita, porque muito bem vestida, muito cheia de joias, acostumada com as melhores coisas, nascida na riqueza, crescida na riqueza, recebeu a melhor instrução da época. Quando Jezabel é avisada de que ela vai casar com Acabe, o rei de Israel, ela, então, iria para ser a esposa do rei de Israel. Ela tramou na mente dela um plano. eu vou para Israel, mas eu vou levar Israel a adorar ao meu Deus, Baal. Quando ela chegou em Israel, ela tinha uma missão, ela tinha um escopo, ela tinha um objetivo. Israel vai ter que se curvar a Baal. Quando chegou lá, ela olhou o ambiente e disse, este povo não pode adorar a Baal enquanto estiver ouvindo a palavra do Deus de Israel. Eles adoram o Deus de Israel porque eles ouvem a palavra de Deus de Israel. Então, eles vão ter que parar de ouvir. Quem é que prega a palavra do Deus de Israel são os profetas. então, ela ordenou a morte de todos os profetas de Deus. Logicamente, ela não conseguiu matar todos porque alguns foram escondidos, mas eles não ouviam mais a palavra de Deus. E porque o povo não ouvia mais a palavra de Deus, eles se afastaram de Deus. porque não ouviu a palavra de Deus. Então, o espírito de Jezabel, embora muitos pensem que é espírito de imoralidade sexual, não é. É o espírito do silenciamento da palavra de Deus. Prega-se menos a palavra. Em consequência disso, o povo ouve menos a palavra. E porque ouve menos a palavra, está ouvindo muita coisa do mundo. Então, ele vai se afastando, vai se afastando e perde a busca pela palavra de Deus. Então, esse espírito que já estava se movendo na igreja em txátira no primeiro século, está se movendo fortemente na igreja de hoje. Está. De uma hora para outra, nesse finalzinho, nós temos visto o mover de Deus. O mover de Deus pela palavra de Deus. E Deus tem usado mulheres. Na Europa, então, são grupos em todo canto. É na Noruega, na Suíça, em vários lugares, Portugal, aqui na Inglaterra. Olha, eu prego o congresso de mulheres, quantas vezes por mês? Acho que oito. Só congressos de mulheres. As mulheres estão se juntando em bloquinhos. Tem gente que está financiando do próprio bolso sem ter congresso de mulheres, para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. Então, de uma hora para outra, nós vemos para a glória de Deus, um ressurgimento do interesse pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos vendo os últimos dias acontecerem. Quando nós lembramos no primeiro século da era cristã, o apóstolo Tiago dizer, se você abre a sua Bíblia no capítulo 5 de Tiago, a partir do versículo 7, olha o que ele diz, sede vós, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos quecheis um dos outros para não ser desjulgados. Eis que o juiz está às portas. Ele disse isso no primeiro século. A vinda do Senhor está próxima. o juiz está às portas. No primeiro século, Paulo de Tarso, quando escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, ele afirma que ele ia fazer parte do arrebatamento. Lá no capítulo 4 de primeira Tessalonicenses, no versículo 15, Paulo diz assim, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a trombeta do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, ele diz, nós, os que ficarmos, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, quer dizer, Paulo, ele tinha certeza que ele seria arrebatado com a igreja. São passados 20 séculos, a igreja ainda não foi arrebatada. Se você prestar atenção no primeiro século, mais um exemplo, João, lá em Apocalipse, depois dessas coisas, ouvi uma voz que falava comigo e dizia, vem, sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Era primeiro século. então, se naquela época, esses homens de Deus cheios do Espírito achavam que o arrebatamento já ia acontecer, porque os últimos dias começaram, no dia de Pentecostes, nós estamos dois mil anos depois, você já viu que nós estamos na rebarba final dos tempos? Estamos no final, meus irmãos. Um exemplo, se vocês, principalmente jovens, vocês que vão ao YouTube e que veem o que está acontecendo, depois, quando sair daqui, dá uma olhadinha lá, procura assim, Rio Eufrates. Porque hoje, para você ver o cumprimento das profecias, você pega a Bíblia e pega o YouTube. e você vê o que está acontecendo no capítulo 16 de Apocalipse. No versículo 12, diz assim, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. aqui está escrito que quando for derramada a sexta taça, o Eufrates vai secar para que o leito dele seja o caminho dos reis que vêm do Oriente. Não está escrito? Vai no YouTube, porque 80% do rio Eufrates está seco. Em 2013, a NASA tem um satélite chamado GRACE, esse satélite só serve para pesquisar no mundo onde tem água potável, porque os cientistas dizem que vai faltar água na Terra, e quando faltar, Estados Unidos tem onde buscar. Esse satélite, GRACE, detectou em 2013, em fevereiro, eu estava lá nos Estados Unidos, que o Eufrates já tinha secado 43%, em fevereiro de 2013. Agora, o Eufrates tem trechos de 2 quilômetros totalmente seco. Está escrito? tem outro lugar onde a Bíblia diz que o Eufrates vai secar, e é Isaías capítulo 11, no versículo 15, está escrito, eu vou ler para vocês o que eu gosto de falar e dizer onde está, mas eu não tenho certeza, mas é Isaías 11, sim, versículo 15, está escrito, o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o, dividi-lo em sete canais. De sorte, qualquer o atravessará de sandálias. 700 anos antes de Jesus vir, Deus falou por boca do profeta Isaías que o Eufrates ia secar. Primeiro século, Deus, o anjo mostrou para João em Apocalipse que o Eufrates vai secar e para quê? O Eufrates vai secar para preparar a guerra final do Armagedon. Eu podia ficar aqui até amanhã, a noite toda, mostrando para vocês os sinais dos finais do tempo que está aqui escrito, as profecias todas se cumprindo. Tem profecias que estão se cumprindo diante de nós. Essa do Eufrates vocês não viram porque não estão atentos. Tem outras. Eu não posso ficar dizendo que o tempo é contra mim, mas nós estamos meus irmãos no final do final. Será que tudo o que nós temos visto nós estamos em guerra? Jesus no seu discurso profético de Mateus 24 disse haverá nação contra nação e reino contra reino. Ele falou de guerras e rumores de guerra. Aí você diz assim, mas irmão, o homem sempre andou em guerra? Sim. Sempre teve muitas guerras, mas quando é que você viu antes de Jesus Cristo subir aos céus? Quando você viu uma guerra mundial? Depois que Jesus Cristo subiu, duas guerras mundiais nós já tivemos. Nunca houve antes. Mas ele fala de reino contra reino. É o império das trevas e o reino da luz. E nós vamos sendo levados a única arma, meus irmãos, que nós temos contra o nosso adversário, contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Única arma de ataque é a palavra de Deus. Quando nós vemos a armadura do filho de Deus, o cinto da verdade nos defende das mentiras de Satanás. A coraça de justiça defende a nossa saúde, a nossa integridade física. Os calçados do evangelho da paz nos levam a viver em paz com Deus e com todos os homens. O escudo da fé serve para apagar e anular os dardos inflamados que vêm do inimigo para nós. O capacete da salvação defende dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, das nossas incertezas. Tudo nos defende. Você só tem uma arma de ataque que é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de Deus gumes e ela vai ao ponto de cernir a alma do Espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se você não tem essa arma, como você fica? Uma vez que o mundo está cheio de mentira, mentira, quer ver uma mentira? Você que é negro? Você que é cegonha veio da África? Que nem eu? Você ainda acredita que a feitiçaria veio da África? A feitiçaria veio da civilização caínica. A civilização caínica está na Babilônia. Eu morei lá três anos e civilização caínica na Babilônia. É Oriente Médio? É o Iraque. É o Iraque. Agora vamos ver o que é o Iraque. O Iraque é a terra de Abraão, é a terra de Noé, é a terra de Adão e Eva, é a terra dessa gente boa. É lá. E por que botaram a feitiçaria lá para África? Porque você acreditou, não é? Qual é a única raça no mundo que ajudou Jesus Cristo chegar para morrer na cruz? Foi o negro ou sirineu? Você olha para a igreja maior da era cristã. Qual foi a maior igreja da era cristã? Antioquia da Síria. A Bíblia diz que estava lá. Capítulo 13 de Atos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Está escrito Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, o Negão, Lúcio disse Irene, outro Negão, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetraca e Saulo. Estando eles jejuando e orando e servindo o Senhor, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me agora, a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho para eles. Então, eles jejuando e orando e puseram as mãos e os despediram. Vamos ver a liderança da maior igreja, onde o Espírito mandava, onde o Espírito ordenava. Quem foi que ficou na liderança? Saiu Paulo e Barnabé. Quem ficou? Dois homens negros e um que era filho de criação. Será que nós ainda estamos naquela onda de que ser negro é pior? Se você for através da Bíblia, você vai ver que Deus criou as raças. Foi Deus. Se ele resolveu me pintar de negro, quem não gostou, se vire com ele, porque eu estou bem feliz. Mas você aceitou a mentira. Os primeiros escravos da humanidade não foram os negros, foram os brancos mesmo, coitados. Mas depois criaram tanta raiva disso que resolveram escravizar também. O que eu quero dizer é que porque não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua palavra, nós cremos nas mentiras. Por falta de conhecimento e Deus é muito claro quando Jesus Cristo diz meu povo perece, porque lhe falta conhecimento, falta conhecimento, mas perece. Nós estamos no final. Não é o final da era cristã, é o final de tudo até o arrebatamento da igreja. Tudo que nós temos visto, a decadência moral, a decadência da honra, a decadência das leis divinas de Deus. Tudo de uma hora para outra parece ridículo, parece que Deus errou em tudo, é o que o mundo quer nos dizer. E quantas vezes nós temos ficado perplexos diante das coisas que estão acontecendo. Nós temos hoje guerra que nem falamos. O que você ouviu hoje sobre a guerra da Rússia com Ucrânia? Nada, mas está acontecendo. Por que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra? Está escrito. Ezequiel 38 e 39. a Rússia vai ter que ganhar essa guerra, porque está escrito em Ezequiel 38, que o Gog, se esse for o Gog, se o Putin é o Gog, ele vai ter que anexar a Ucrânia, porque ele já anexou a Geórgia, ele já anexou a Crimeia, ele já só falta anexar a Ucrânia, ele se configura na pessoa de Gog, porque Magog é a Rússia. Depois ele faz a junção que está escrita aqui na Bíblia, com o interesse chamado dinheiro, para invadir Jerusalém. é possível que dessa guerra mostre a cara o homem chamado anticristo, porque o espírito do anticristo já está na terra desde o início da igreja. A guerra está aí, apontando para tudo, para nós que somos filhos de Deus, que lemos a Bíblia. A guerra da Síria não acabou, a guerra do Iraque não acabou, a guerra da Líbia, mataram Kadhafi, mas a guerra não acabou. O mundo está em guerra, e nós estamos como se nada estivesse acontecendo quando tudo aponta para uma mão poderosa que está dirigindo todas as coisas. O que é isso que está acontecendo com Israel? está escrito na Bíblia, está escrito, eu digo para vocês, este espírito que nós chamamos uma hora de ramar, a outra chamamos de resbolar, e demos tanto nome para ele, é um espírito que nós também erradamente chamamos de antissemita, não é antissemita, porque não é só contra Israel, Israel não é o único país semita que tem, não é? Os ciganos são semitas, Exaú é semita porque é filho de Isaac, Isaac é filho de Isaac e Isaac é filho de Abraão, então é semita também, mas é um espírito para matar Israel, esse espírito de assassinato vem para Israel, principalmente no momento em que Israel sai do Egito, até hoje enquanto existir Israel na terra e vai existir sempre, esse espírito chamado Amalek vai continuar, lá, meus irmãos, está tudo escrito na Bíblia, esta grande, esse grande espírito de evangelização que está hoje no Egito e no Iraque está anunciado em Isaías no capítulo 20, capítulo 19, está anunciado e os lugares onde mais o evangelho tem avançado é exatamente no Egito e no Iraque, eu estive lá no Egito já duas vezes pregando na igreja dos cóptas, que são os cristãos egípcios, quem levou o evangelho para o Egito foi Marcos, o escritor do segundo evangelho, eles estão sob perseguição, a primeira vez eu preguei lá, eles ficaram assim os guardas, na segunda eles estavam assintosamente com armas empunhadas, praticamente dizendo para mim, se disse alguma coisa, que nós não gostarmos, nós fechamos sua boca, dentro da igreja dos cóptas, nós passamos por Samara, eu sempre preguei em Samara, na última vez não deixaram a gente entrar, está fechado para cristãos, ela foi presa no Egito, quando entramos, ficou 23 horas ouvindo, ela é cristã, por nós estamos vivendo, obrigada, nós estamos vivendo a rebarba dos últimos dias, bem, vocês, talvez aqui poucos nasceram em Portugal, mas vocês sabiam que as igrejas cristãs que mais crescem em português, em Portugal vocês sabem quais são, as igrejas dos ciganos, vocês sabem quem são os ciganos? Pois é, vocês sabiam que as igrejas que mais crescem em Israel são as dos ciganos? Devia ser dos angolanos, são dos ciganos, mas irmão, como é isso no teu culpa? Você sabe quem são os ciganos? São os elamitas, olha o que está escrito, pastor, que horas eu tenho que sair daqui? porque estou ultrapassando o tempo mas é rápido, capítulo 49 de Jeremias, você vê assim no versículo 34, profecia a respeito dos elamitas, você sabe elamitas são os descendentes de elão, quem era elão? elão é o filho primogênito de cem e cem é o filho primogênito de noé cem é o filho super abençoado olha olha o que olha o que olha o que diz para elão capítulo 49 de Jeremias versículo 34 palavra do senhor que veio a Jeremias o profeta contra elão no princípio do reinado de Zedequias rei de judá dizendo assim diz o senhor dos exércitos eis que eu quebrarei o arco quer dizer a arma de elão a fonte do seu poder olha o que Deus vai fazer com elão trarei sobre elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos e não haverá país aonde não venham os fugitivos de elão versículo 39 nos últimos dias quando começaram os últimos dias dias de pentecostes então Deus diz nos últimos dias mudarei a sorte de elão diz o senhor eu nunca vi um povo que se encontra em todo canto como cigano cigano você vai nos lugares mais pobres do Brasil tem cigano nos lugares mais ricos do Brasil tem cigano Estados Unidos os ciganos que vieram daqui do Reino Unido para os Estados Unidos eles se dedicam a construção de estradas os que vieram da Romênia se dedicam a pinturas cigano o povo que ninguém entende mas Deus diz nos últimos dias mudarei a sorte de elão eles ficaram espalhados pelo mundo Deus diz não haverá país onde não venham os cativos de elão ou aliás os cativos não os fugitivos de elão mas Deus diz que mudaria a sorte deles nos últimos dias quando começam os últimos dias dia de Pentecoste aí você lê lá quando você lá quando você lê Atos 2 Espírito Santo desce está lá os ciganos aqui ó quando eles estavam atônitos olhe bem Atos 2 versículo 7 quando pois se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que se possuía de perplexidade porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua estavam pois atônitos e se admiravam dizendo vede não são porventura galileus todos esses que aí estão falando e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua maté somos partos medos elamitas muito obrigada e naturais e naturais da Mesopotâmia Judéia Capadócia Ponto de Ásia olhos elamitas lá ouvindo o sermão de Pedro recebendo o Espírito Santo os ciganos as igrejas que mais crescem cheias do Espírito no Brasil está estourando de ciganos graças a Deus convertido nós fomos eu fui pregar num congresso de missões Angela foi beleza né os missionários ciganos que maravilha de ministério povo cheio do Espírito eu que cresci sabendo que ciganos só servia para ler a sorte dos outros não é que beleza amei aquele povo amo aquele povo sinal dos últimos dias sinal dos últimos dias se vocês soubessem quanta coisa está acontecendo qual os dois maiores pontos de conversão de pregação do evangelho no Oriente Médio Egito e Iraque porque está profetizado o Iraque é o lugar do Oriente Médio aonde está cientificamente comprovado que lá foi o paraíso terrestre eu morei lá três anos e meio em Ur dos Caldeus eu morava cinco minutos a pé do lugar onde foi o paraíso terrestre Gurna ali é uma ponta daqui vem o rio Eufrates daqui vem o rio Tigre os dois se unem nessa ponta formando um rio só que desemboca no Golfo ali é a Caldeia Ur é na Caldeia vou dizer para vocês Adão era Iraquiano Eva Caim Abel aquela turma toda boa Noé todo mundo Iraque outra coisa toda a terra prometida gente amanhã é domingo senta com a sua Bíblia procura no mapa os limites que Deus deu a Josué os limites da terra prometida a terra prometida a Israel é todo o Líbano todo o Iraque toda a Palestina três quartos da Jordânia metade da Síria tudo isso é terra prometida quando Deus em Isaías 19 Isaías abre a boca para profetizar eu acho que ele chorou quando Deus falou isso aqui no versículo 21 do capítulo 19 olha o pobre do profeta tendo que dizer o Senhor se dará a conhecer ao Egito e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia sim eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão ferirá o Senhor aos egípcios ferirá mas os curará converter-se ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria os assírios irão a Egito e os egípcios a Síria e os egípcios adorarão com os assírios naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra porque o Senhor dos exércitos os abençoará dizendo bendito seja o Egito meu povo e a Síria obra das minhas mãos e Israel minha herança está vendo quando você orar pelo povo árabe ore sabendo que eles não são o Hamas nem o Hezbollah eles são pessoas criadas por Deus que precisam de Jesus como os judeus precisam de Jesus como todos aqueles que ainda não conhecem porque Deus tem uma promessa e Deus não nos mandou amaldiçoar árabe nenhum ele não nos mandou amaldiçoar nem o diabo porque já está perdido mesmo ele diz que é para nós amarmos precisamos no entanto saber que o que Deus está buscando agora 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 é um povo que mais e mais se aproxime dele buscando intimidade Deus está buscando os seus congregando cada vez mais os chamando para uma intimidade por isso ele coloca seu próprio espírito para habitar dentro de nós e nós vamos crescendo a medida que botamos para dentro esta palavra quanto mais palavra o espírito vai nos transformando ele vai nos modificando de tal forma que nós vamos parecendo cada dia mais com Jesus Cristo mas isso só é possível através da quantidade de palavra de Deus que você põe para dentro porque o espírito está em nós para nos transfigurar e quando Jesus Cristo diz já não vos chamo de servos eu vos chamo de amigos porque o servo não sabe o que pensa o seu senhor mas tudo que eu ouço de meu pai eu tenho dito para vocês portanto eu vos quero como amigos para ser amigo tem que gastar tempo com ele tem que conhecer a sua voz tem que ouvir o seu coração tem que ficar em silêncio nos seus momentos com ele para ouvir a batida do coração dizendo Senhor Jesus amado da nossa alma como desejamos Senhor que tu nos arrebates como queremos que a tua palavra alcance os corações como desejamos Senhor ver pessoas e pessoas neste mundo se rendendo a ti porque cada um que se rende a ti Senhor agrada o coração do pai e o maior desejo do pai é perdoar mas para que ele perdoe precisamos anunciar arrependimento louvado seja o teu nome Senhor porque o Senhor nos reuniu neste lugar porque o Senhor nos congregou num dia de festa e quem determina a festa é o Senhor abençoamos a vida dos nossos irmãos agradecemos Senhor pela honra e pelo privilégio de estarmos reunidos com os seus filhos louvado seja o seu nome que nos congregou de tantos lugares diferentes e nós lhe pedimos ó Pai que o Senhor se deleite em nós que o Senhor se alegre na nossa vida isso é o que nós pedimos e te agradecemos ó Pai em nome de Jesus Amém